E aí, meus queridos, tudo bem por aí? Eu sou o Bruno de Maio e hoje a gente tá aqui pra falar sobre um assunto bem legal. Sempre que tá chegando perto aí outubro, novembro, todo ano, quem acompanha a música pop fielmente aí todo ano sabe que quando vai chegando essa época, época de anúncio grande, época de grandes lançamentos, época de surra de lançamentos no mundo pop e esse ano não tá sendo diferente, tanto em coisas que já foram anunciadas como coisas que estão prestes a ser anunciadas. Então hoje a gente vai comentar aqui o que esperar pra esse final de ano, que lançamentos a gente já tem meio que confirmado e quais estão prestes a ser confirmados e a gente tá aqui aguardando fervorosamente como bons amantes de música pop. Então, você que curte falar e ouvir sobre música pop, ficar por dentro das coisas, assistir reviews, reações e outros quadros sobre música pop se inscreve, fica aqui comigo, dá o seu like nesse vídeo e bora começar. Bom, eu não fiz uma ordem muito específica das coisas, eu fui lembrando de tudo que me interessa e que já tá anunciado ou que vai ser anunciado. Fui fazendo uma listinha e vou comentar aqui com vocês, ok? Então a gente vai começar falando de um anúncio que oficialmente rolou hoje, dia que eu estou gravando esse vídeo que é sobre o novo álbum do Coldplay. Coldplay sempre, independente do sucesso comercial dos singles e tudo mais, eles sempre chamam muita atenção com os lançamentos, conceitos e álbuns deles e eu acho que dessa vez não vai ser diferente. Então eles acabaram de anunciar aí o novo álbum que se chama Everyday Life e vai ser lançado no dia 22 de novembro, agora de 2019. E o álbum tem todo um conceito, a gente não ouviu nada dele ainda, mas já sabemos um pouco do conceito. Ele é um álbum duplo, tá? Eu adoro isso, álbum duplo. E cada CD tem uma temática, eu amo isso, adoro artistas que fazem isso, então já tô ansioso só por isso. Primeiro CD tem a temática Sunrise, segundo CD tem a temática Sunset. E rola todo um conceito deles terem feito esse álbum durante 100 anos, desde 1919. Talvez a gente entenda mais ouvindo esse álbum. Vamos ver o que eles trazem pra gente. A arte, a capa já é bem interessante. Eles fizeram anúncio em metrô, até em São Paulo tinha cartaz deles e tal. Bem legal. Tô ansioso, tô esperando, já quero o primeiro single na minha mesa pra ontem. Vamos lá, Chris Martin, manda! Nós não temos muitas informações, mas falando aqui agora, eu pensei em Coldplay, pensei em Maroon 5. Pensando em bandas, né? Vocal masculino. Maroon 5 deve lançar, deve anunciar em breve aí um novo álbum, sendo que o novo single Memories já foi lançado há algumas semanas. E, como sempre, tá indo relativamente bem nos Estados Unidos, pelo menos. Então não sei se pra esse fim de ano ou pro começo do ano que vem, mas deve vir logo, logo um anúncio aí de álbum do Maroon 5. Outro anúncio que se oficializou hoje, que deixou muita gente empolgado e tem um trailer maravilhoso, na verdade se oficializou ontem. Foi o anúncio da nova era da Kesha. A Kesha veio um pouco mais conceitual e... não diria conceitual, ela veio mais crua no álbum Rainbow, certo? Falando mais... é... um álbum que ela precisava compor, pra talvez curar feridas dela própria. Acabou de... tinha uma farofinha ou outra ali, mas ela deixou um pouco a farofa de lado. E nesse novo álbum, que se chama High Road, ela está de volta com todo o seu humor ácido, seu deboche, num álbum pop pra valer. E é tudo que a gente queria, então obrigado Kesha, você não vai ouvir isso, mesmo que eu ouvisse e não ia entender, mas obrigado. Então o álbum High Road não tem data ainda, mas a data deve sair logo logo, porque o single Raising Hell já vai sair na quinta-feira. Depois de amanhã, não sei que dia você está vendo esse vídeo, mas sai na quinta-feira, dia 24 de outubro. E logo deve sair a pré-venda do álbum. No trailer, já tem uns trechos de música, a gente já tem algumas faixas confirmadas, que são Tonight, Raising Hell, My Own Dance e a faixa título High Road. Dizem por aí que o primeiro single Raising Hell tem participação da rapper Big Freedia. Vamos aguardar, eu estou muito ansioso, acho que é um dos álbuns que eu estou assim... Vem logo, pelo amor de Deus, que eu preciso fritar, farofa, horrores. Outro álbum que, assim, não foi anunciado oficialmente, mas que eu sinto que está prestes a ter um anúncio ou vai ser lançado de surpresa, é o álbum da Miley Cyrus. Certo? A Miley, o álbum não é segredo, provavelmente para todo mundo que vai se chamar She Is Miley Cyrus. Ninguém sabia muito bem se ela ia continuar com aquela ideia de vários EPs e tal, mas, recentemente, durante essa semana, durante uma live dela no Instagram, ela deixou escapar, além de um discurso polêmico que rendeu assuntos de cancelamento na internet, também deixou escapar, sem querer, querendo, provavelmente, a tracklist do álbum. Uma tracklist curiosa, certo? Que tinha, inclusive, algumas faixas inéditas com participação de Shawn Mendes e Cardi B. Os rumores apontam que esse álbum vai ser lançado no dia 23 de novembro. É estranho porque 23 de novembro é um sábado e a data oficial de lançamento de álbuns é na sexta, mas é Miley Cyrus, né? Então nunca se sabe, ela gosta de quebrar regras, fazer as coisas do jeito dela, então vai que, né? Agora, outra confirmação que nós tivemos hoje, não de álbum, mas de single, e single, normalmente, né, gera um álbum, a gente reza pra isso, é a Dua Lipa. Dua Lipa que, assim, teve um grande sucesso comercial e um alcance até que mundial com as suas músicas durante a primeira era. Ela tá fazendo as coisas do jeitinho que eu gosto. Nova era, novo visual, dá uma repaginada, eu gosto que cada era tenha sua identidade, principalmente pra artistas bem pop, né? E a Dua Lipa tá fazendo isso. Já está loira, pra começar, loira com um preto por baixo, assim, tá linda, feia, ela não consegue ficar, difícil, né? E o novo single dela se chama Don't Start Now. Sairá no dia 1º de novembro, já tá aí pertinho, e ela já tem um álbum pronto, então pode ser que ela já anuncie o álbum pra perto, ou talvez pro começo do ano que vem, vamos ver. Mas pelo teaser de Don't Start Now, vem uma era disco, anos 70, dançante, super pop pra cima, agitada, sem sofrência. Então, ó, se Casha e Dua Lipa já trouxerem batidão farofa, eu já quero ver o mundo pop tomar uma onda diferente aí, viral, né? Ir pro caminho da farofa de volta, por favor. Então tá, vamos lá. Agora, nós vamos falar de outro single que está confirmado pra, provavelmente, quando você ver esse vídeo, já vai ter saído. Selena Gomez, finalmente, já tava prestes a contratar os criadores de Priscila, a Rainha do Deserto, pra renomear aquele clássico com Selena, a Rainha do Deserto, porque o deserto que ela nos deixou parecia interminável, mas acabou. Finalmente a nova era chegou, e ela anunciou um novo single chamado Lose You To Love Me, aparentemente é uma baladinha pelos teasers que ela tá soltando, a capa preta e branca e tudo mais, mas não se preocupem. Aparentemente serão dois singles, e esse segundo single se chama Look At Her Now, e vai ser Batidão. Dancehall, colorido, dançante, com coreografia. Tá? Vazou até umas fotos de clipe que eu não vou postar aqui, porque parece que a gravadora tava derrubando contas que postassem essas fotos. Mas finalmente, o SG3 que eu chamo, e o SG2 que ela chama, e eu não aceito, desculpa, não aceito, vai bagunçar minha discografia. Tá prestes a ser anunciado também, isso é bem legal, o pessoal tá se esperando há muito tempo, então eu espero que venha algo tão bom quanto Bad Liar e Félix, porque eu tenho muita dó daquela era não ter acontecido, porque são duas músicas incríveis, com uma estética incrível, uma sonoridade incrível, que eu não entendo, eu não aceito, queria que ela voltasse desde lá. Mas vamos ver o que ela vai trazer, vamos ver. Vamos falar um pouco de nacional. Nacional. Anitta. Pouco se sabe, pouco se sabe. Rolou aí um vazamento de tracklist que todo mundo acha que é fake, certo? Mas, aparentemente, Anitta está prestes a lançar um novo projeto, parecido aí com o Checkmate. Tá? Eu li por aí. E já começou a dar indícios, estamos tendo uma certa divulgação aí, ela colocou uns pôsteres nas ruas hoje também. E me parece que sexta-feira sai o novo single da Anitta, primeiro single desse projeto, com participação de Marília Mendonça. Imagina o estrago que isso vai fazer nas paradas. Eu acho que não precisa nem ser boa, tendo esses dois nomes. Não que não precise ser boa pra mim, né? Tô dizendo que com esses dois nomes a probabilidade de morar no number one do Spotify, por exemplo, é imensa. O que temos de informação, aparentemente, é que vem esse single por aí, Anitta e Marília Mendonça. Se eu quiser, ele volta. E a gente sabe que tem outras coisas que ela gravou que estão guardadas aí, uma parceria com várias mulheres, né? Lesha, M.C. Rebeca e Luisa Sonza. Tem uma música com as quatro, clipe já gravado, deve estrear em breve. Então, de repente, também faz parte do mesmo projeto. Vamos aguardar pra ver, mas acho que Anitta vai lançar aí músicas de um projeto dela e não mais parcerias de outras pessoas, né? Vamos lá agora, mais uma nacional. Essa todo mundo sabe, mas como a gente tá falando de lançamentos de fim de ano, Pabllo Vittar também vai lançar o seu novo álbum, pelo menos a primeira parte de seu novo álbum, agora pertinho, já no dia 1º de novembro, que é o 111. Então, 1 do 11, aniversário dela. Single atual, parabéns. As Gay Amar, tudo, inclusive eu. Não canso de ouvir, de fazer a coreografia. Vou ser até um videozinho nas redes sociais dançando. Então, o Pabllo tá vindo aí e parece que ainda antes de lançar, no dia 30 ou 31, vai sair outra música antes ainda. A gente tá bem curioso pra saber das participações internacionais que ela prometeu nesse álbum parte 1. Vamos ver. Outra pessoa que também já está voltando, lançou o álbum esse ano, ia relançar o álbum, decidiu fazer outra coisa, vai lançar um EP novo. Iggy Azalea, ela anunciou seu novo EP que se chama Wicked Lips. E o Wicked Lips vai sair, aparentemente, no dia 15 de novembro. E o primeiro single sai na primeira semana de novembro, se chama Lola, e tem participação da Alice Chatter. Alice Chatter, pra quem não sabe, eu... Todo mundo sempre pergunta, por causa da pronúncia, é Alice Chatter, que escreve o nome dela. Ela é incrível, ela ainda é uma artista bem pequena, mas que as Gay mais antenadas de pop já catou, que ela é maravilhosa, porque ela dança muito, ela tem um vozeirão maravilhoso. Ela é como se fosse uma mistura da Britney com a Christina nos dias de hoje. Tipo, ela é foda. Então, assim, não deixem passar essa menina em branco na playlist de vocês. E ela tá no novo single da Iggy Azalea, então tô bem ansioso pra ouvir mais um lançamento pro fim do ano. E aí a gente tem que, vou falar de tudo de uma vez só, os rapazes do One Direction. A maioria deles tá prestes a lançar álbum novo, certo? A gente já teve o anúncio do LP1, LP1, do Liam Payne. Little Mix Fazendo Escola, com as siglas, né? O álbum dele sai no dia 6 de dezembro, já tá anunciado. Ele catou até, fez um catadão dos singles mais antigos, nove inéditas, e bora lançar álbum. O Louis Tomlinson tá prestes a anunciar um álbum também. O single novo sai na quinta-feira agora. E o álbum se chama Walls. Eu acredito que com esse single deve vir a pré-venda do álbum. E nós temos aí outros dois que lançaram single recentemente. O primeiro single da era estão com o álbum pronto, que é o Niall Horan e o Harry Styles. Então esperamos que a qualquer momento a gente pode ter anúncio de segundo single ou já do álbum completo. Outro álbum que promete a partir de novembro, já tem data aí na metade de novembro também, é o álbum da trilha sonora de Frozen 2. Bom, gente, não é segredo que a primeira trilha sonora bombou muito, bombou horrores. Então a segunda, no mínimo, uma hype já tem pra impactar, certo? E além das músicas da trilha sonora, na voz aí da Idina Menzel, que faz a Elsa e de todo o elenco, nós também teremos versão pop da faixa principal na voz de Panic at the Disco, que estão numa fase legal também. E versões de outras faixas do álbum da trilha sonora nas vozes de Weezer e Casey Musgraves, vencedora aí do último álbum do ano no Grammy. Então tem muita hype envolvida nesse álbum, acho que vai vir coisa muito boa por aí, além do filme, é claro. Camila Cabello. Camila Cabello deve anunciar o álbum a qualquer momento também, eu acho, né? Se ela estiver esperando uma música hitar a nível de Havana, não sei se ela vai anunciar tão cedo. Agora, se a gravadora não estivesse importando tanto com isso, o álbum que já tem nome, Romance, deve sair a qualquer momento. Ela já lançou quatro músicas. Lady Gaga. Lady Gaga não sabemos, sabemos que está quase tudo pronto, provavelmente, né? Eu não sei se ela está esperando algum momento, eu não sei. Não sabemos, tá? Mas eu sinto que também a qualquer momento ela pode começar essa nova era. Ela vem tweetando muitas coisas enigmáticas, estão dizendo que tem a ver com skin de videogame, outros falando em parceria com a Adele, enfim. Ela está confusa nos tweets, vamos esperar para ver, né? Eu não sei se vem esse ano, acho que vai estar muito em cima. Só se ela anunciar assim, papapum, tipo, ou então lançar surpresa, ou vai ser o ano que vem. Rihanna. Rihanna prometeu que ia lançar música nova, álbum novo, antes de acabar 2019. Quando chegou agosto, o pessoal já começou a reclamar. Nossa, você prometeu? E ela falou assim, oxe, não sabia que ele tinha acabado o ano já, né? O que eu saiba, o ano vai até dezembro. Então, ela continuou mantendo essa promessa. Então, alguma coisa ela deve lançar até acabar o ano. E por fim, ela, que literalmente a qualquer segundo, pode soltar a bomba que vai parar o mundo pop, como sempre, Adele. Adele deve lançar seu novo single aí, essa sexta, no máximo na próxima, e já com anúncio de álbum, como ela fez no 25. Não deve ser muito distante uma coisa da outra, não. Ela fez uma cartinha lá no aniversário dela, a gente não sabe até o quanto ela tava falando sério, se o álbum realmente vai ser, né, a idade, 30, ou se vai, se realmente é inspirado em drum and bass, ou se ela tava brincando. Mas ela me pareceu mais animada em termos de, quer saber, agora eu quero divulgar, eu quero sair, fazer o que eu amo, cantar. Então, talvez, aquela ideia de não fazer mais turnês vai acabar. Eu senti isso naquela cartinha. E a música, a música tá chegando. Adele é assim, é a qualquer momento. Piscou, você pode... Enquanto eu gravo esse vídeo, pode ser que eu abra o meu computador e tenha lá o anúncio ou o single já. Nunca se sabe. Será que ela vai colocar direto no Spotify? Porque o 25 ela não colocou direto. Será que ela vai colocar? Vamos aguardar pra ver. Eu acho que é isso, tá? Pode ser que eu tenha esquecido coisas. Acabei de lembrar de um. Quem tá prestes a também anunciar alguma coisa single é o Justin Timberlake. Acabei de lembrar. Acabei de lembrar. Justin Bieber. Bruno Mars. Faz tempo que não lança nada. Esses nomes aí, ó. Então... A gente não tem certeza, mas deve sair alguma coisa. Acho que é isso. Vou finalizar o vídeo aqui. Se você tiver mais coisas que provavelmente eu sei, mas não lembrei. Comenta aí nos comentários e comenta também quais desses lançamentos que eu falei você está mais ansioso pra esse ano. Contem tudo pra mim aí embaixo. Se você curtiu o meu vídeo, dá o seu likezinho aí pra ajudar o canal. Super importante. E se você curte falar de música pop, se inscreve, fica comigo e ativa o sininho aqui embaixo perto do botão de se inscrever pra não perder as notificações dos vídeos, ok? Aí na descrição do vídeo tem as nossas redes sociais pra você seguir a gente, onde a gente interage mais, né, diariamente e o tempo todo sobre música pop. Segue a gente lá. Então é isso, gente. Obrigado por terem assistido. Um beijo pra você que ficou aqui comigo até o finzinho desse vídeo e até o próximo. Fui. E aí